Hehehe, cê vê aqui eles correndo? Hehehe Sabia que não devia confiar na que parla, elas vão colmear logo onde achar essa saída Que eles tão ansiando, não to aguentando mais não Ei Depois de tanto tempo procurando Finalmente encontrei O original Agora irei fazer o que eu precisava fazer desde o início Puta mer... Ooooooooooo Ooooooo Oh, toma essa Ah Ah Ooooooooo 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 Essa foi deixinha maior que o meu irmão Ei, meu óculos! O que vai fazer? Vou deixar a loucura no controle, sem fazer nada. Sem lembrar. O que você fez comigo? Sempre só usei a magia dos meus desmantelinhos, eu junto com a do facinho e fiz o combo. Você é mais forte do que eu esperava. Ah, agora vai virar um mosquito que sai voando, o medrozinho vem, volta logo, volta! Não, quer dizer, vem embora logo, seu chato! Caralho, o cara tá noiado. Tava noiado não, tava noiado não. Agora dá meu irmão e vamo logo. Ok, né? Ele tá bem ali. Peraí que minha sala tá tocando, deixa eu ver. Presta atenção, presta atenção. Dados mostram que o Sol e o Norte estão tendo uma era do giro e está se aproximando. Peguem seus casacos, se preparem. Vish! Vish! Agora fu... Olá senhor, sabe tanto tempo preso aqui, não é? O que você quer? Simples. Fazer o que eu deveria ter feito. Te matado. Ah, você esqueceu de uma coisa. Nós filhinhos não desistimos. E meus companheiros já começaram o nosso plano. Essa era do giro vai ser muito divertida. Afinal, só deixei vocês brincarem agora. Agora é a minha vez brincar. Vídeo tá bom aí? Ô benzininho, só quebrei a coluna. Tá tudo bem. Bem-vindo. Não fique com medo de igualar. Bem-vindo. Não fique com medo de igualar. Pode entrar. Mesmo que seus amigos se foram. Você ainda tem a mim. E tá acontecendo alguma coisa. Ok, para, para, ok, para, para. Como é que você não sabe brigar não, ô filho da p***? Você me atende? Por licença moço, mas você pode me ajudar a subir e... Alô? Se tiver me ouvindo, por favor, não ouvi-lhes. Não ou-